Gosto de pensar que algo me atraiu Nessa noite foste tu quem me sorriu Gosto de pensar que o toque dos teus dedos Me tira os medos Vamos passear a pé à beira rio Vamos inventar um São João vazio Vamos ser os dois e um quarto escuro Quando o dia for duro Eu não te conheço assim tão bem Mas sou capaz de crer Tu dás-me a volta, eu fico sem saber O que dizer? Tu mandas-me cartas, falas de amor Dizes que o mundo comigo é melhor E eu sorrio Beijas-me na cara, fazes-me corar Tens um certo jeito para me abraçar Gostas de saber por onde ando Mesmo quando me zango Sei que leva tempo para te conhecer Sei que ao teu lado sou quem eu quiser Posso ser rainha ou sem abrigo Desde que esteja contigo Eu não te conheço assim tão bem Mas sou capaz de crer Mas sou capaz de crer Tu dás-me a volta, eu fico sem saber O que dizer? Tu mandas-me cartas, falas de amor Dizes que o mundo comigo é melhor E eu sorrio Eu sorrio Eu acredito E eu sorrio